Olha, foram enterrados neste fim de semana no Paraná dois trabalhadores que morreram atropelados ao tentar atravessar a BR-101 em Itajaí. O acidente aconteceu na semana passada. Foram enterrados neste fim de semana no Paraná os dois homens que morreram na BR-101 na quinta-feira. Uma das vítimas foi identificada como Adilson de Souza Mira, de 45 anos, e o outro como Avelino José Moreira, de 61 anos. Os dois trabalhavam numa obra próxima à Rodovia Federal, quando foram atropelados. Os dois homens atravessaram a Rodovia Federal para acessar deste lado da pista a conveniência de postos de combustíveis. Eles não notaram a presença do veículo e foram atropelados, e morreram na hora. O motorista do Fiat Uno ficou levemente ferido e foi levado ao hospital Marietta Konderbornhausen. O acidente aconteceu durante a noite, no trecho em que há iluminação nas marginais e na BR. O acidente aconteceu no quilômetro 125, na direção ao sul do estado. Os corpos dos trabalhadores foram levados ao EML de Balneário Camboriú e liberados em seguida por familiares que vieram do estado paranaense.